Fala, papito! Hoje eu estou aqui mais uma vez na cidade de Anápolis para mostrar para você lá de cima o Colégio São Francisco de Assis que fica aqui na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, na cidade de Anápolis, Goiás. Vou levantar um pouco aqui, porque tem uns pastos aqui que não gostam muito de drone para que ele não seja atacado. Vamos mais para cima aqui. Esse aqui é um colégio que um inscrito pediu para que filmasse. Vamos ver aqui a estrutura do colégio. Olha o tamanho aqui da estrutura. E essa estrutura aqui tem mais de 93 mil metros de área construída e fica aqui, no bairro Jundiaí. Essa escola nasceu a partir de sonhos dos missionários franciscanos norte-americanos que chegou aqui no coração do Brasil em 1943. Ou seja, há 80 anos eles chegaram aqui no centro do Brasil. Porém, aqui em Anápolis, esse colégio, ele tem 79 anos. Pois, pelo que eu olhei aqui, pelo site do colégio, ele foi fundado em 1944. Apesar que encontro relatos aqui que existem, esse colégio existe aqui há mais de 80 anos aqui na cidade. Olha lá no fundo, lá nós temos a paróquia de São Francisco de Assis. Vamos lá na frente, ali tem um grande campo ali. Essas obras, esses colégios paroquiais, elas surgiram como obras desses missionários. Desses missionários que partiam para a acolhida, queriam acolher mais as pessoas, educar as pessoas a partir da evangelização. Então, aqui, essa rede, não sei a partir de quando ela se tornou uma rede, né? Rede de colégios franciscanos. Acho que aqui era uma pista de caminhada, né? Uma pista de atletismo. Só que tá abandonado aqui, hein? Pessoal, quem tá fazendo educação física mais não, atualmente existem três colégios desses aqui, dessa rede franciscana. E que é esse aqui, que como eu disse, foi fundado em 1944. Tem o colégio Sagrado Coração de Jesus, em Pires do Rio, que foi fundado em 1945. E o colégio Santo Antônio de Brasília, que foi fundado em 1961. Apesar que aqui em Anápolis também tem um colégio Santo Antônio, porém, não faz parte dessa rede. Ele se tornou até um colégio conveniado agora. Aqui tem um monte de painel solares, ó. Não sei o que é que funciona aqui. Vamos ver o que a gente tá pra ver aqui de estrutura mesmo do colégio aqui. Olha aqui, vemos parques infantil ali, ó. Temos umas quadras aqui, pode ser jogado pé pé, né? Futebol, né? Dependendo de criança, dá pra jogar futebol aqui. Vamos mais ali na frente. Ali alguns brinquedos. Nunca entrei aqui nessa parte desse colégio, então, talvez você como eu, é a primeira vez que tá, assim, adentrando a esse colégio aqui da cidade de Anápolis. Que, como eu disse, já tem 79 anos aqui na nossa cidade. Aqui, ó, bem conservado ali, ó. Parece que dessa educação infantil, né? Porque agora você tá bem cuidadinho ali, tem alguns carros parados ali. Não sei se tem algo funcionando aqui nessa hora. Vamos ali no meio, ali, ó. No centro ali. Tem algo interessante ali, ó. Bonito, cara. Olha só. Tem tipo uma praça aqui no meio. Olha só, cara. Será que aqui funciona sala de aula também? Caramba! Olha só que legal, velho, essa jardinagem aqui. Não sei se todo esse complexo funciona no colégio. Vamos ver pra cá. Aqui a entrada do colégio. É, aqui a entrada. Uma jardinagem bonita também, olha. Vou mostrar ali à frente. Muito bonito esse colégio. Deve ter uma parte ali coberta, que não dá pra me enxergar direito ali. Mas é só um ambiente mesmo. Aqui deve ser uma quadra, né? Uma quadra coberta. Um ginásio poliesportivo. Ali na frente deve ser estacionamentos. Vamos ver o que é aquilo ali. Aqui não tá dando pra me ver direito. Tô com um reflexo aqui. Não é uma piscina, não, é? Seria uma piscina esse aqui? Será que seria uma piscina, gente? Se você estudou no colégio aí, me diz que isso aqui é uma quadra apenas. Aqui temos estacionamentos. Aqui seria apenas uma quadra ou uma piscina? Tá com cara de quadra, né? Porque não tem nenhum sinal de azulejo, tem nada ali. Então a casinha também. Aqui tem mais estacionamentos. Isso é essa parte que mesmo que tá mais abandonada essa pista. Seria uma pista de atletismo, né? Toda essa área aqui está meio abandonada, jogada. Ali, como eu disse, é a paróquia São Francisco. Lá na frente aquela torre, né? A nova paróquia São Francisco atual. Mas antigamente ela funcionava aqui, nesse salão aqui, ó, que tá na nossa frente. Aqui também é o Teatro São Francisco, que é bastante show de pessoas famosas aqui. Que quando vem apresentar aqui a Nápolis, eles apresentam aqui no Teatro São Francisco. Agora eu não sei dizer pra vocês aqui, não tô localizando pra vocês aonde ele é. Vamos aqui na frente pra mim ver se é essa parte, o que é o Colégio São Francisco. E mais uma vez, fica aí com imagens da cidade de Anápolis. Hoje nós estamos aqui na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí. Não dá pra ir demais aqui, porque, mais uma vez, interferências aqui voando na cidade. Vamos ver se dá pra pegar aqui, aquele local. Não dá, não deu pra pegar a entrada aqui não. Pois é, há o Teatro São Francisco aqui, que eu não tô localizando ele aqui. Mas o que eu queria mesmo pra mostrar pra vocês, até porque um inscrito aqui, não sei se é inscrito, né? Mas ele fez um comentário, se não for inscrito, se inscreva, por favor, depois desse vídeo, hein? Pediu pra que filmasse pra ele aqui, esse colégio. Que eu tenho certeza que muitas pessoas que estudaram aqui, se verem esse vídeo, vai passar um filme na cabeça. E eles vão recordar de muitas coisas boas. Assim como eu já sobrevoei o Colégio César, o Colégio João Salviano. E vêm muitas lembranças na mente. Então, pra você que pediu o vídeo, tá aí, tá? Compartilhe com seus amigos de sala que estudou com você nessa época aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like. E é isso aí o vídeo de hoje. Um grande abraço pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.